A sociedade vem de um mito do amor romântico, né? O que é o amor romântico? Uma pessoa vai te dar sexo bom... Que já é difícil. Sexo já tá difícil. Bom, muito mais difícil ainda. Sexo bom, aconchego, cuidado e companheirismo. Gente, uma pessoa dá isso tudo pra gente o tempo todo, não existe. Horas vai ser mais parceiro, horas vamos dormir de conchinha, horas vamos transar mais e dormir menos de conchinha. Isso faz parte da vida. A gente não tem tudo, nunca. O outro não pode dar tudo pra gente. Não é que a pessoa vá mudando, ela vai aprendendo. É o tal do amadurecimento que acaba chegando.